Também São Miguelas Neste domingo a Praça Leone das Ribas em Santo Ângelo foi palco de uma celebração especial A Academia Santo Angelense de Letras realizou a cerimônia de premiação do concurso de poesias e redações Jânio Caetano Brown, que valoriza e incentiva o desenvolvimento literário na região missioneira O tradicional bric da praça foi o cenário escolhido para a entrega dos prêmios aos vencedores O concurso, que contou com 116 inscritos, reuniu participantes das categorias de ensino fundamental, ensino médio e categoria livre Neste ano de 2024, data em que celebramos o centenário de Jânio Caetano Brown Muitas atividades alusivas a esse momento são desenvolvidas aqui na região das missões Uma delas foi o concurso de redações e poesias organizado pela Associação Santo Angelense de Letras, a ASLE Que encerrou as atividades nesse momento, neste domingo, aqui na Praça do Brick com a premiação dos finalistas O Portal das Missões esteve acompanhando os principais momentos junto com a comunidade santo angelense A Semana Faraupilha vai reverenciar Jânio Caetano Brown no seu centenário Foi lançado essa semana, que passou agora, hoje começando, já outra né Foi lançado o selo comemorativo aos centenários de Jânio Caetano Brown E a gente se agregou nesse trabalho a Academia Santo Angelense de Letras Tivemos a participação da Secretaria Municipal de Educação, ASMED, da 14ª Coordenadoria Regional de Educação Da Secretaria de Cultura, o trabalho do Portal das Missões, sempre divulgando o nosso trabalho cultural e literário E então lançamos o desafio principalmente para as escolas Ensino Fundamental e Ensino Médio E também contemplando a categoria livre desse concurso de redações e de poesias Então em as três categorias, tinha a redação e tinha poesia Hoje então entregamos os troféus de primeiro lugar Segundo e terceiro lugar que era para ser uma medalha, virou um troféu medalha Como ficou bem registrado no outro site de vocês, aqui no vídeo né Mostrando como ficou bonito o troféu medalha E além dos certificados a todos os participantes Então as escolas receberam os certificados Assim como aqueles que ficaram em terceiro, segundo ou primeiro lugar Então nosso muito obrigado a todos que somaram para que esse evento se realizasse Hoje é o fechamento dele para nós Foram 19 escolas que participaram, entre mais escolas municipais e estaduais A maioria estaduais Então vieram meio Guaramano, veio João Pichinski né E assim na categoria livre vem de inúmeros municípios Tanto é que a premiação de poesias em primeiro lugar foi para Terceiro lugar para Santiago, segundo lugar para Três Passos Primeiro lugar então para Santo Ângelo Foi uma disputa bem ferrenha Nesse lugar das poesias principalmente Durante a cerimônia, troféus e medalhas foram entregues aos vencedores Que se destacaram nas categorias de poesia e redação O concurso é uma iniciativa que busca incentivar a produção literária E preservar a tradição missioneira Eu sempre gostei né, de português Aí a minha professora de português disse assim Tu não quer participar do concurso? Eu quero, gosta disso né Aí decidi escrever uma poesia e deu certo Para mim foi uma coisa, eu achei muito bom Porque quando eu fiz essa poesia Eu recente tinha voltado de um acidente E cheguei na escola, fiz essa poesia e o dia que eu recebi a notícia Que eu tinha me classificado, para mim foi incrível E daí chegar aqui hoje em primeiro lugar, isso foi uma coisa Para mim foi incrível, foi uma experiência única Assim, realmente, o Guilherme ele é um aluno que possui algumas dificuldades E aí você te veio a ler, ele tinha voltado de um acidente até E aí ele, não prof, então tá, eu vou fazer porque você me incentiva Sempre nós temos muito a hora da leitura e aí eles tem vocabulário E aí ele escreveu o que ele sentia né, lendo as pajadas sobre a história do Jaime E aí ele produziu e se destacou Eu escolhi toda a escola, tinha uma comissão que escolheu ele como representante Com certeza a gente fica muito feliz E surpreendemos muito que nós vencemos nas três categorias Da poesia, ensino médio E com certeza para a nossa escola é muito orgulho A gente trabalha muito com pesquisa, metodologia ativa Fazê-los produzir, corrige E trabalha bastante para que eles se destaquem depois Futuramente em futuras redações como o ENEM É um sentimento muito gratificante né, de reconhecimento E de saber que está valendo a pena E ao mesmo tempo é um incentivo para continuar escrevendo E também porque eu sou muito apaixonada pela nossa cultura Então pra mim foi um prazer escrever sobre o Jaime Porque a gente sabe que ele foi muito importante Principalmente na parte da pajada, da poesia E o que eu sinto é gratidão e é um orgulho também Eu sou prena de CTG, eu participo do Jubilia Então eu já tenho um certo conhecimento sobre o Jaime Mas era um conhecimento superficial ainda Então eu fui atrás de pesquisar mais sobre a história dele Sobre os feitos dele né Porque a gente sabe que ele é natural ali de São Luís E daí eu consegui um material com os meus amigos de lá Pesquisei e dali eu tirei um pouco da base para a minha escrita É muito gratificante, muito emocionante Ela é assim ó, muito orgulho Tudo que ela faz, ela faz com muito amor Principalmente pela tradição, pelo tradicionalismo Pelo nosso CTG, que é o CTG de Jubilia A importância desse tipo de projeto nas escolas vai além da competição Pois estimula o gosto pela leitura e a escrita entre os jovens Algo fundamental para o desenvolvimento educacional Nós fomos procurados pela Academia Santo Angelense de Letras Através do acadêmico Paulo e do vice-presidente Otávio E imediatamente aceitamos o desafio Fizemos a divulgação para todas as escolas estaduais da região de abrangência E é através dessas iniciativas Que nós podemos dar a oportunidade para os nossos estudantes Estimularem o desejo de escrever E sempre coloca essa questão da importância da leitura Que precede o hábito da escrita E ver esses alunos recebendo a premiação hoje Com certeza é a culminância de um trabalho Que envolveu todos os segmentos da comunidade escolar E também a família que é importante nesse processo O primeiro lugar geral foi conquistado Por ninguém mais ninguém menos que Rubem César Trampo Uma figura já conhecida na região das missões Pelo seu destacado trabalho na divulgação das raízes missioneiras Nascesse Jaime Caetano na Vila dos Cataventos E foi naquele momento ainda enrolado nos panos Que o nosso Deus soberano te colocou esse brilho Diz-se Eis aqui meu filho Um poeta, um pajador Nas grimas Será doutor de gauchesco estilo Demonstrou desde Piazito Que talento possuía E das suas poesias Fez um alerto, um grito Que espalhou pelo infinito no mais puro gauchismo Foi o próprio catecismo De jucos, índios, campeiros E neste chão missioneiro Fez Brotar o nativismo O orgulho é muito grande Porque homenageamos aquele que pra mim Melhor poeta Missioneiro gaúcho Brasileiro Que já pisou aqui no chão No Brasil Eu comecei a escrever alguns versos Lendo os livros dele Lendo as poesias E escutando o Jaime Então eu sou suspeito Para falar o tanto de admiração que eu tenho E participar não só desse concurso Mas a honra de receber o primeiro lugar A emoção É grande A melhor coisa que eu vejo que aconteceu A Academia Santo Angelense de Letras Proporcionar as escolas Participarem com redações, com poesias Porque tudo isso vem a engrandecer a cultura missioneira E isso estava faltando Porque a gente sempre cultua A cultura de fora Dos que vem de fora E a nossa sempre vai sendo deixada de lado Então isso A Academia Santo Angelense de Letras Está de parabéns também Por ter proporcionado Esse concurso O encerramento das atividades por aqui Ficou por conta do cantor Mauro Tomé No Show das Onze Também São Miguel Arcanjo Também São Miguel Arcanjo Brindeiro Brindeiro a São João Batista Independente do credo Vem viver este episódio No centro a imagem do guarda santo Angelou custódio Independente do credo Vem viver este episódio No centro a imagem do guarda-santo Angelou custódio Angelou custódio